Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, o Enxestre aqui, Apex Legends temporada 12 Rebeldia, hoje finalmente eles tragam o vídeo que muitos estavam esperando em relação a melhorias de performances do Apex para os consoles da nova geração. Já faz mais de um ano que os novos consoles foram lançados e desde então, muito acogitado a respeito das tais melhorias e maior qualidade de gameplay, finalmente temos algumas informações e possíveis datas em relação ao upgrade. A gente também vai falar sobre as mudanças do passo de batalha que foram já reveladas, já tem alguns meses que certos rumores sobre um novo passo de batalha estar a caminho e mais reformulado começaram a surgir, no entanto, não tão reformulado assim, assim como a gente imaginava, pelo menos não diante do que foi revelado até o momento. E iremos voltar também àquele velho assunto a respeito da assistência de mira do game. Recentemente o Imperial Hall em Livestream deu algumas diquinhas sobre o próximo update, onde possivelmente poderemos ver algumas sólidas alterações para o sistema de aim assist do Apex. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te convidar para te inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você já for inscrito, verifique se sua inscrição está devidamente ativa, pois o YouTube vive bugando as inscrições. E se porventura você gosta do nosso conteúdo, eu peço que você, por favor, deixe seu like para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Beleza? No vídeo de ontem, eu comentei brevemente a respeito do soft launch da versão mobile do Apex, ou mobile. E para atualizar vocês sobre o caso, os países que irão ser beneficiados e poderão ter acesso ao lançamento restrito do mobile são Argentina, Colômbia, México, Peru, Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Austrália e Nova Zelândia. Infelizmente o Brasil não está nesta lista, como Canadá, Estados Unidos, entre outros países, o que a gente já desconfiava, uma vez que o público-alvo do mobile é a região da Ásia, por motivos óbvios como acontece com outros jogos para smartphone. Eles não deram uma data oficial, no entanto, está para ser anunciado um grande pronunciamento que será feito pelas mídias de marketing da EA, da própria Electronic Arts, no dia 8 de fevereiro, coincidentemente à data de lançamento da temporada 12. Este pronunciamento não apenas teria a ver com a versão mobile do Apex, mas também com o upgrade do jogo para os consoles da nova geração. No caso do upgrade para os novos consoles, um outro post seria feito no site oficial do Apex Legends e em todas as mídias sociais do jogo para detalhar melhor e destacar essas melhorias, como se fosse um mini patch note, né? Eu ia falar um mini passe de batalha, mas um mini patch note do assunto em específico. E a data de lançamento que essa atualização iria rolar para os novos consoles, segundo os rumores, é para o dia 15 de fevereiro, uma semana após o lançamento da Season 12. Aqui nós temos dois cenários possíveis, galera. Um que vai totalmente contra a antiga filosofia de marketing da antiga Respawn, no entanto, este tipo de conteúdo é muito mais de cunho comercial da própria EA, mas enfim. E o outro cenário que pode evidenciar ainda mais a nova direção do Steven Ferreira, né? Que ele assumiu a direção de todo o estúdio da Respawn recentemente. Embora todos os sites de notícias de games tenham apontado que a versão mobile do Apex sai ainda para fevereiro e nós já recebemos uma nota de recado, não é tão estratégico que esta quantidade absurda de conteúdo seja lançada para agora. Para nós, obviamente, né? Para o criador de conteúdo e para os jogadores seria muito bom, mas para os envolvidos, no caso EA e Respawn, seria muito mais interessante que eles aguardassem pelo menos um mês após a nova temporada. No entanto, como vocês sabem, estivemos conversando bastante nesses últimos dias, a direção de todo o estúdio da Respawn mudou e se fez notar por essas mudanças e as ações do Steven Ferreira. Eu sinceramente não sei até que ponto isso esteja entrelaçado com os planos da EA, mas a partir do momento que o Apex junto com o FIFA sejam os dois títulos que mais trazem dinheiro para a EA, é perfeitamente possível que eles optem por lançar todas essas mudanças já agora para fevereiro. Lembrando que são rumores e eu também não consigo ver uma estratégia sólida de marketing dentro desses rumores. Mas de qualquer modo, eu deixo aqui a informação para vocês. Então no dia 8 de fevereiro será então feito o tal pronunciamento a respeito do mobile e do update para os consoles da nova geração e o lançamento deste update seria para o dia 15 de fevereiro. A respeito das mudanças do passo de batalha, antes da gente comentar sobre essas mudanças, talvez ao momento em que esse vídeo for para o ar, vocês já terão acesso ao trailer do passo de batalha, eu acho que o trailer já vai ficar disponível, hoje eu sei que vai sair algum vídeo, então provavelmente uma outra informação, essa ou uma outra informação possa ser confirmada ou até mesmo adicionada. Mas até então, até o momento da criação deste vídeo, o que nós tínhamos de tão diferente para as outras seasons em relação a este passe, é que agora eles vão incluir novas tarefas e desafios que podem ser completos em qualquer modo de jogo, sem a necessidade de você ter de ficar comprando esses desafios e trocando os modos de jogo pelo qual você queira completar o tal desafio. Só que eu achei uma mudança bem tosca, na verdade, bem desnecessária, eu acho que fizeram muito, muito, muito alarde em cima de uma coisa tão básica, eu espero que com o trailer de passo de batalha nós tenhamos sim uma outra novidade, alguma outra surpresa, mas até agora essas são as únicas novidades e únicas notícias em relação a tal mudança tão grande para o passe de batalha, né, enfim, azar é o nosso. Tá, para quem não está entendendo muito bem, ou para a galera que não tem o inglês tão afiado, o que aconteceu aqui é que recentemente, durante essa live do Imperial, mais uma vez ele se queixou sobre assistências de mira, né, dos controles, o aim assist, o sistema de aim assist do pessoal que joga em lobby de PC, só que curiosamente, diferente das outras vezes que ele reclamou, aqui ele meio que acaba se exaltando e afirma diversas vezes para o pessoal que estava jogando com ele que é só esperar pelo update em referência ao nerf da assistência de mira, né. Ele frisou várias vezes, just wait for the updates, just wait for the updates, e está rolando já há um bom tempo o papo de um nerf para assistência de mira. Até agora ninguém sabe ao certo se vai afetar apenas o pessoal que joga com o controle em lobby de PC, não sabemos se lobbies exclusivos de console, né, o pessoal do console em geral vai ser afetado também e se isso é uma realidade. No entanto, diante de vários reportes dos inúmeros testes que o Respawn fez às escondidas e recentemente esta chamada do Imperial Hall, né, dizendo para o pessoal só aguardar pelos updates, é quase que uma confirmação que as tais mudanças para a assistência de mira realmente devem chegar para a próxima temporada. Infelizmente, esta é uma informação que vai ser confirmada apenas na segunda-feira, que é o dia em que a Respawn vai soltar oficialmente todos os patch notes, e antes que você me pergunte se os patch notes que eu trouxe aqui para o canal são oficiais ou não, a resposta é sim. No entanto, como eu já comentei diversas vezes aqui com vocês, desde a temporada 10 do Apex Legends, o estúdio optou em explitar os patch notes em duas partes, a primeira parte é divulgada por mídias externas, o pessoal da GameSpot tem colaborado fervorosamente já por duas temporadas em antecipar essa primeira parte dos patch notes, que é basicamente 70% de todo o conteúdo que vai mudar para a próxima season, e em uma data mais próxima do lançamento, eles decidem então liberar os patch notes completos juntamente com os 30% que estavam restando. Sinceramente, eu não entendo o porquê de tanto mistério e o porquê dessa prática de eles ficarem dividindo os patch notes, no entanto, se algumas mudanças polêmicas estiverem contidas dentro desses patch notes, é compreensível que eles optem por soltar as informações o mais próximo da data de lançamento para suavizar a tal polêmica. O que vai acontecer e vai rolar muito debate caso o assistência de mira seja realmente nerfando, mesmo se nerfar apenas para o pessoal do console ou se nerfar tudo, enfim, vai ter muita gente comentando. Eu tenho certeza que essa novela vai durar bastante ainda. Antes de terminarmos esse vídeo, eu preciso fazer uma correção em relação ao trailer de hoje. A Respawn acabou de soltar mais um vídeo oficial da temporada 12, no entanto, não é o trailer do Paz de Batalha, galera, e sim o trailer da Mad Mag, que inclusive conseguimos ver melhor as habilidades dela em ação. E algo que me chamou bastante a atenção e me fez ver a Mag já com outros olhos é que ela vai poder dar counter diretamente na bolha do Gibão. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que essa seja a primeira vez no Apex que uma lenda vai conseguir infringir e causar dano aos inimigos que estão dentro da bolha. Eu não me recordo se a Ultimate do Crypto também é capaz de destruir a tática do Gibraltar, se eu não estiver enganado, você para destruir a bolha do Gibraltar, você precisa entrar com o drone dentro da bolha e aí estourar o MP, isso sem ninguém destruído também antes dele estourar o MP, mas enfim, isso é bastante interessante. A Mag aparenta ser uma lenda com bastante potencial e bem incômoda, inclusive tem um pessoal que está bastante preocupado com a chegada da Mag em relação ao Bangalore, tem muita gente que já falou que vai abandonar a Bangalore para jogar com a Mag em relação à passiva dela. Pelo que nós vimos, a passiva dela não deve ser tão rápida assim, eu acho que você ganha, sei lá, 3%, 5% a mais de velocidade enquanto você está com as Shotguns, mas enfim, eu acredito que nem dê para comparar com o Double Time da Bangalore, muito menos com as habilidades de movimentação do Bloodhound e também do próprio Octane. Beleza, meus amigos? Por hora, isso é tudo, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, muito obrigado por terem assistido, grande abraço, fiquem bem, bye bye now! E aí E aí E aí E aí E aí E aí